Amei essa perguntinha aqui. Vamos lá. Com quantas semanas devo lavar as roupinhas do bebê? Qual produtos devo usar? Estou perdida. Muito bem. Você deve estar utilizando um sabão neutro. Pode até ser detergente aquele de coco, sabe? Precisa ser neutro, tá? Um sabão neutro. Você é específico para bebê. Por isso que eu falei detergente, porque ele é mais suave. Um sabão neutro, tá? Não vai estar utilizando amaciante. Ai, tão gostoso o cheirinho de amaciante na roupinha do bebê. Mas pode ser, assim, terrível para o bebezinho. Por conta que tem muita química. Daí a pele do bebê é muito sensível. Imagina, acabou de nascer o bebezinho recém-nascido. Então, prematuro é mais sensível ainda. Então, evite colocar aí, tá? Depositar na roupa amaciante. Lembre que o bebê, ele precisa estar se adaptando com o cheiro da mamãe. Ele quer sentir o seu cheirinho. Então, você, às vezes, colocando a roupinha nele, muito perfumada, acaba atrapalhando essa adaptação do olfato do bebê. Que é o cheirinho, a adaptação, tá bom? Você vai começar a lavar as roupinhas do bebê no sétimo mês de gravidez. Mas, a partir aí, tá? Dessa semana, pode ser com 28 semanas, até 30 semanas. Por quê? Vai que esse bebê venha a nascer antes, tá? No sétimo mês, é uma idade boa já para você começar a lavar. Porque você também não está sem tão sobrecarregada com o peso do bebê. A barriga não está tão... Já está grande, mas não está tão grande como se estivesse no final da gestação. Então, já no sétimo mês, você já pode começar a preparar ali, lavando as roupinhas. Se você desejar passar, arrumar nos pacotinhos para evitar ali de pegar poeira, tá? E arrumar a mala da maternidade. E deixar tudo arrumadinho. A sua mala e a mala do bebê.